Olha, Fabiola, eu não sei por que a imprensa pega atento no meu pé. Eu sempre falei que era a favor do sem-teto. O sem-teto de gasto, pô. Vocês não deixam nem molhar o bico, pô. Então é marcação individual pra cima de mim, pô. Olha só, Fabiola, vamos botar a bola no chão. E percebeu o seguinte, as pessoas me perguntam se eu sou a favor da reforma. Você pode estar maluco nessa altura de falar em reforma do meu lado. Falar de reforma dá até dor de cabeça. Já vou pedir uma nova alginha aqui pra Janja trazer pra mim. Ou eu preciso te lembrar dos companheiros da Odebrecht deixando o meu sítio um brinco. Então, falou de reforma, eu já fico aqui pedindo o meu Lexotan aqui pra dar uma acalmada. Olha, Fabiola, pensando bem, olha, eu até mudei de ideia. A última vez que eu não controlei os gastos, acabei comprando o Triprex. Então, tá na hora da gente conversar com o povo, reunir o companheiro Alckmin e fazer nossa travessia pela democracia, que é o que nos sobrou nessa altura.